Jogai por nós, Corinthians No peito nada sou outra vez tricampeão É muito mais que uma paixão, virou religião A nossa voz embalou todo o poderoso timão Passado e presente, de lutas e glórias 108 anos respeita a nossa história Oh, 30 Oh, 30 Mais uma vez, um tricampeonato Desacreditado por muitos criticado Altos e baixos, te vendo jogar Mas o nosso lembre não acabou de abandonar É, ainda tem mais, são 30 regionais Pra coronar de vez o terror dos rivais Bato no peito, grito com emoção É o time do povo, é o Corinthians No peito nada sou outra vez tricampeão Jogai por nós, Corinthians No peito nada sou outra vez tricampeão É muito mais que uma paixão, virou religião A nossa voz embalou todo o poderoso timão Passado e presente, de lutas e glórias A nossa voz embalou todo o poderoso timão A nossa voz embalou todo o poderoso timão A nossa voz embalou todo o poderoso timão É muito mais que uma paixão, virou religião É muito mais que uma paixão, virou religião A nossa voz embalou todo o poderoso timão